É no início da ocorrência, na parte da tarde de ontem, a gente teve a comunicação através da vítima aqui, que teve a sua moto roubada por duas pessoas, até apresentando arma de fogo. E logo em seguida, a gente começou já a iniciar os patrulhamentos para ver se encontrava a moto ou os autores. Só que a vítima nos informou que a moto possuía um sistema de alarme que travava, que iria travar a moto. Então, logo em seguida, o que aconteceu? Esses autores acabaram tendo que dispensar essa moto, abandonar essa moto, e roubaram uma segunda moto. E com essa segunda moto, acabaram realizando um roubo em um posto de combustível na rodovia, na saída para Vitanga. A primeira motocicleta que foi roubada foi uma CB300. Com o dispositivo de corta corrente, eles roubaram uma outra moto, que foi a Twister. A polícia militar conseguiu localizar as duas motocicletas, né? Sim, então, essa primeira moto que tinha um sistema de alarme, que eles acabaram abandonando, a nossa equipe já acabou encontrando logo em seguida. A segunda moto que eles acabaram utilizando para praticar um roubo em um posto de combustível, eles também abandonaram no anel viário ali, no sentido da Cascavel, e a gente acabou também encontrando essa moto, né? Infelizmente, o prejuízo das vítimas, não houve prejuízo para as vítimas das motos, né? Mas, infelizmente, teve o prejuízo do posto de combustível lá, quanto ao roubo. A polícia militar tem um sistema de inteligência aqui muito eficiente, onde que já desconfia, já está elaborando um trabalho para prender esses rapazes junto com a polícia civil. Sim, além do nosso serviço de inteligência, né, que começa já a monitorar, a fazer levantamento de informações, ontem mesmo, durante a própria ocorrência, né, do arreendamento e do roubo das motos, a gente já mobilizou, né, todo o nosso efetivo aqui, né, alocando as viaturas em locais estratégicos, né, o que dificultou, justamente, a fuga dos mesmos com as motocicletas, né? Eles tiveram que abandonar as motocicletas justamente pela, pela, é, pelo nosso, a disposição, o que foi colocado, o patrulhamento das viaturas aí, né, então acabou, é que a gente acabou encontrando a primeira moto, acabou encontrando a segunda moto aí, né, só que infelizmente os autores acabaram fugindo, né, não sei se com o apoio de mais alguém, né, mas infelizmente acabaram fugindo. A sociedade sempre exige e cobra do serviço da polícia militar, mas a polícia militar também necessita do auxílio da população. Sim, a gente, infelizmente, não pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, né, então a gente tem que estar, é, 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 precisa, né, do auxílio da sociedade, né, a sociedade trabalha junto com a polícia, né, então quanto mais informações, quanto mais auxílio, quanto mais a sociedade se conscientiza que pode ajudar a polícia, né, o nosso serviço aí vai sair com maior eficiência aí, tanto na prevenção quanto na repressão de crimes.